Fala redes rainhas aqui, tô falando online com mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui com o Rust V25 E eu estou com o meu Rust original, como vocês podem ver, aqui o mesmo de sempre, tá? E estamos aqui, cara, eu tô jogando nesse servidor, cadê que deu o servidor, agora perdi o servidor E aí, o servidor, tem 66 players, é o Rust, eu, o Homem, TP, tem tudo isso aí Opa, player lá, já vi um player, já vi um player Mano, eu nunca... Tá bom, tá bom, tá bom, fica quietinho Vamos ver se a gente consegue, né, porque os kits que vem aqui, peraí, peraí, deixa eu deixar o negócio aqui já arrumado A comida é importante também Se a gente estiver vendo ele, eu vou mandar flash A cara é flash, eu já mandei minha Vou colocar uma cama bem aqui, pô Tem muita gente no servidor, galera, então a gente tem que ter muito cuidado Vou lá, Matarurso, porque esse cara pode estar bem armado, eu não quero dar de cara pra uma armada Olha lá É mesmo, tem um cara lá Vamos ver o que que vai dar Tô meio lagado, porque esse servidor aqui é meio, vamos dizer, gringo, né Então pode dar esse hino E ou não, né Não sei se ele subiu voando, ou o que Não deu rosto Não deu, ele subiu, sim Não tô louco Peraí Ah, então tá Quer brincar de machadinho? Vai, troca de machado Troca pro machado, mano Eu vou morrer pra esse cara Mano Internet ruim, velho Vai, troca de machado Vai, troca de machado, velho O internet muito ruim, velho Vai, kit, básico Temos o kit básico de novo, galera Vamos voltar lá Ainda bem que eu tinha esse kit básico Opa, não pega essa poxa Ó, na moral, esse servidor é muito largado Ajudar não tá no escuro ainda É o único rush que eu posso jogar ainda É o único rush que eu posso jogar ainda Nossa, não é o que eu preciso jogar Velho, é muito difícil jogar nessa bocada Véi É muito difícil jogar nessa bocada O carro já deve estar lá do home Tá bom, Gabriel Vou sair um pouquinho, tá? Tá, tá, tá Tá bom, Steam Agora não precisa me atrapalhar, tá? Ah, que velho Jogar esse servidor gringo Eu vou dar nisso, velho Pior que não tem nenhum servidor original, BR Pior que eu tô com... Eu tô com... Essa memória errada Ela não aguenta eu ver esse tipo de metal Não, comi agora não Vai pra lá comigo Vai fazer muito barulho no microfone, Gabriel Corre pra lá Die Vou ver se eles falam inglês pelo menos Die Ai, que bocaria, mano Vai, troca Vou lá, agora não Agora não quer trocar isso aqui Eu tô jogando com gráficos da horinha Até aí, galera Pra ter uma qualidade melhor pra vocês Pra ver se vocês se interessam um pouco mais pro canal Eu tô tentando dar o meu melhor Mas é meio difícil, galera Talvez Tchau . 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 E um BR nesse servidor, cara, é muito ruim, velho. O vídeo tá bem sem graça aí mesmo, mas... É... Deu isso, né? Tentar jogar com um gringo, as internets deles são 10 vezes melhores, enquanto com o BR é uma porcarina. Normal isso. Tô com muita vontade de jogar esse universo experimental, só que tá meio chato, cara. Como é que tá chato? É que eu não consigo jogar, cara. Dá aí uma memória e daí eu sou... Eu fecho meu Rust, não consigo jogar mais. Então, eu tô esperando chegar o dinheiro pro canal. Vou comprar uma memória nova, né? Porque... Não precisa gravar Rust. Por enquanto, até eu conseguir isso daí no meu canal, vai demorar um tempo. Então a gente vai continuar com o Rust se tiver 25, por enquanto. Pra quem quiser vir jogar aqui comigo. Ah, mano, tem que vir eu. Tem que vir eu. Tem que vir... Enfim. Sim. Pode ser, pode ser, pode ser. Tô jogando. Fique quieto, Gabriel. Por favor. Ah, olha isso, cara. É muito normal isso. Pra onde tem gente? Onde é que tem gente aqui? Ah, legal. Ah, véi. Aí vocês querem usar hack. Só pode. Não dá. Não dá. Samuka. Sete, sete. oito oito valeu valeu dois mendingos pelo mapa dois mendingos pelo mapa vamos lá vamos lá eita que lei 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 eita que 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 eita que